Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia, o final de semana que está chegando. Que seus dias sejam maravilhosos, que você tenha muitos dias felizes, confiando em Deus. Porque a palavra de Deus é como o Senhor, imutável, viva, eterna. O que ele falou com você? Confia. Ele é o Deus que sara. Aliás, ele se apresentou assim, Jeová, Rafa. Ele se apresentou como Deus que sara. Sara tudo. Absolutamente tudo. Ele sara o corpo. Ele sara a alma. Ele sara a família. Ele sara. Eu sou. Eu sou. O Senhor que te sara. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu saro você, se você crer. Ele fez esta declaração. Ele falou a respeito dele. Isso, para mim, é muito forte. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. As promessas de Deus são o quê? Vida para os que as acham e saúde para o corpo. Vida e saúde. O Senhor disse isso para cerca de 3 milhões de pessoas. E olha o que o salmista disse a respeito deles. Mas a eles os fez sair com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então, quando eles saíram do Egito da escravidão, eles saíram com as mãos cheias. Com prata, com ouro e saudáveis. Não tinha nem um pobre, não tinha nenhum enfermo. Na jornada do deserto, as roupas não envelheceram, os sapatos. Ninguém ficou doente. Ah, mas teve gente que morreu em pragas. Aí, outra história. Outra conversa. Outra conversa. Muitos atraíram isso para a vida. Exatamente por conta das rebeliões e murmurações. E eles foram atraindo. Aí, outra coisa. A promessa nunca falhou. Eles foram incrédulos. E foram atraindo os problemas para a vida deles. Eles não reconheceram o quanto estavam sendo guardados. Essa é a tristeza, né? Isso é muito triste. Porque o Senhor os fez sair com prata e ouro e não tinha ninguém enfermo. E essa declaração, eu sou o Senhor, que te sara, ele fez para quase 3 milhões de pessoas. E o salmista fala que eles estavam com as mãos cheias, com prata e ouro e saudáveis. Não tinha nenhum que fraquejasse. Não tinha um debilitado. Não tinha nenhum doente. Mas, infelizmente, o pecado, o salário do pecado é a morte. As pessoas vão atraindo para a vida os problemas. Porque vão plantando. Vão atraindo. A boca vai fazendo declarações e o que você confessa, você possui. Vamos morrer. Era melhor ter morrido. Vamos voltar para o Egito. E eles foram atraindo. Através dessas declarações negativas, a morte, a destruição. Compreendeu? Mas não era para ter sido assim. Nunca. Eu, quando leio, lá em Números, quando eles começaram a reclamar e falaram mal da comida, não aguentamos mais essa comida miserável, o Senhor permitiu que serpentes entrassem no acampamento para que eles pudessem ver que aquele acampamento vivia guardado, eles viviam guardados. Porque você acha que aquelas serpentes não estavam lá? Sempre estiveram. As serpentes, as aranhas, os escorpiões, tudo que era ruim sempre esteve lá. Mas não entrava. Não podia entrar. Mas as murmurações, as reclamações, o reclamar até do milagre, abriu portas para que aquelas serpentes venenosas que nunca chegaram perto deles, agora entraram no acampamento. E, gente, começou a morrer. Entendeu? Não é que elas apareceram do nada, sempre estiveram lá. Mas não podiam entrar. Não tinha. Elas não tinham permissão. Mas quando eles reclamaram, elas tiveram. Porque, peraí, estão sendo guardados, livrados, protegidos, cuidados, alimentados. E estão reclamando até do... Porque aquela comida que o senhor mandava era um milagre diário. E eles reclamaram até do milagre. Porque tem gente que, infelizmente, é tão ingrata, que é capaz de reclamar até do milagre que o senhor deu. Eu tenho testemunho de pessoas que eram tão cegas, que não viam. E elas começaram a reclamar. Uma mulher disse que um dia ela estava lá reclamando da casa que ela pediu para o senhor. E a casa tinha um... Ela era muito grande. Então, um fundo muito grande, com piscina, com um monte de coisas. E tinha, acho que, sete banheiros na casa ao todo. E ela... A moça que ajudava ela não foi. Estava enferma, não sei o que aconteceu. Acho que estava doente. E já fazia um período que não estava indo. E ela começou a reclamar de tudo aquilo. E ela disse que ela colocou... Ela falou que foi o senhor salvando ela. Porque ela começou a reclamar. Reclamar da família, reclamar de tudo. Ia jogar as coisas. Ia gritar com todo mundo. Gritou com cachorro. Gritou com o filho que estava lá. E ela disse que colocou no programa. E naquele dia eu estava falando exatamente sobre as serpentes venenosas. E de gente que é capaz de reclamar até do milagre. E ela disse que ela parou tudo. Ela estava com luvas e com bota e lavando tudo. Então, ela disse que caiu de joelhos ali onde ela estava. E ela começou a pedir perdão. Porque ela disse que aquilo foi tão forte que ela tremeu. Que ela viu que era Deus falando com ela. Você vai viver assim mesmo? Você vai. Você vai reclamar do milagre. Você tem... Ela disse que naquele dia eu falei. Escuta, você tem mãos. Você tem braços fortes. Você tem pernas. Você está reclamando. De cuidar, talvez, de coisas que Deus deu a você. Como uma mulher também. Que pediu tanto filhos para Deus. Ela não podia engravidar. E ela engravidou já de gêmeos. Aí no período do resguado ali. Ela engravidou. Engravidou de mais um. Então, assim, em pouco tempo, ela tinha três crianças correndo pela casa. E ela começou a reclamar. Que ela não estava dando conta. Que ela não tinha tempo para ela. E tal. E ela disse a mesma coisa. Ela falou que ela assistiu um culto. Que eu falei. De pessoas que estavam... Pessoas que reclamam. De tudo. Do que pediram. Dos milagres que pediram. Gente que está reclamando até das crianças. E tem gente que daria tudo para ter essas crianças correndo e bagunçando. Ou porque não tem. Ou porque tem, às vezes, um filho que está enfermo. E daria tudo para ver aquele filho saudável correndo pela casa. E isso eu posso falar porque... Eu tive um filho doente. E quando ele estava bem. Ele estava melhor. E que eu via ele correndo. Meu Deus. Aquilo para mim era uma realização. Então, eu posso ficar aqui horas. Contando histórias assim. De pessoas que, por um momento. Se viram reclamando daquilo que tinham pedido. E isso é a derrota da vida. Você quer ser derrotado? Reclama. Daquilo que você pediu. Reclama. Da sua vida. Reclama. Quando você deveria estar pedindo força. Ela disse que... A mulher da casa disse. Que... Eu disse. Ao invés de você estar aí reclamando. De ter que cuidar da casa que você pediu. Da família. Ou de ir trabalhar. Começa a pedir graça para o Senhor. Para ele acender o seu fogo. Para ele te dar energia. Ao invés de ficar aí reclamando. Porque se você está reclamando do seu emprego. Tem gente que daria tudo para ter esse emprego. Está reclamando dessa casa. Pode ter certeza que tem gente que daria tudo. Para ter essa casa. Para poder limpar. Para. Está reclamando das suas crianças. Tem gente que daria tudo. Para ter esse monte de criança correndo aí. E... Em nome de Jesus. Então, eles... Tombaram no deserto. Não porque o Senhor... A promessa falhou. O Senhor não tinha muito com eles. Muito pelo contrário. Eles saíram com as mãos cheias. E saudáveis. Se alguém ficou doente. Se alguma coisa aconteceu. Foi a boca. Então, aprenda a louvar a Deus. A engrandecer a Deus em todo o tempo. E a possuir... Aquilo que é promessa. Porque é para você. Por suas promessas. Por sua palavra. Prestem culto ao Senhor. O Deus de vocês. E Ele os abençoará. Dando a vocês. Alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra. Nenhuma grávida perderá o filho. Nem haverá mulher estéreo. Se a poça das promessas. E não de diagnósticos ruins. De previsões negativas. De sentenças negativas. O Senhor continua... Contrariando previsões. Quebrando sentenças. Se você crer. Em sua terra. Nenhuma grávida perderá o filho. Nem haverá mulher estéreo. Você tem que tomar posse disso aqui. Não. Aqui não tem mais lugar para esterilidade. Não. Não vou perder meu bebê. Não. Isso não vai acontecer comigo. Essa doença não vai prevalecer. Não vai matar aqui. Não. Eu agradeço. Eu louvo ao Senhor. Eu tomo posse de cura. Porque Ele é o Deus que sara. Ele te sara. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Quer dizer... Ninguém vai morrer antes da hora. Vocês vão viver o tempo determinado para vocês. Terão vida longa. Ai, meu pai. Levante-se. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão. Tocou nele e disse... Quero. Seja purificado. Imediatamente. O homem foi limpo. Imediatamente. Olha isso aqui. Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão. Tocou nele. Quero. Seja purificado. Jesus quer você saudável. Ele é o Deus que sara. Ele quer você saudável. Seus filhos saudáveis. Sua vida saudável. Sua mente saudável. Seu emocional saudável. Sua casa. Ai, será que o senhor tem isso comigo? Tem. Será que ele quer que eu seja curado? Quer. Ai, será que ele tem... Isso aqui, sim. É claro que ele tem. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje e para sempre. O mesmo senhor. Que deu saúde para quase 3 milhões de pessoas. E que fez essa declaração. Eu sou o senhor que te sara. Ele é o mesmo. Ontem, hoje será eternamente. Ele curou todos os doentes que havia entre eles. E todos os que nele tocaram foram curados. E todos procuravam tocar nele. Porque dele saia poder que curava todos. E ele expulsou os espíritos com uma palavra. E curou todos os doentes. E assim, e assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Jesus continua curando os enfermos e oprimidos para cumprir as palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Lembre-se que você está incluído aqui no Nossas de Mateus 8,17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Receba a palavra. Que mensagem incrível. Que palavra. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado, desde o nascimento. Ele sempre viveu assim. Mas não é porque você viveu uma vida inteira do mesmo jeito que você não pode viver. De uma forma completamente diferente se crer. Que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira falar. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele. E viu que o homem tinha fé para ser curado. Então Paulo estava pregando como eu estou pregando aqui. E aquele homem estava lá. E mesmo nunca tendo andado. Só conhecia aquela realidade. Nunca tendo vivido algo diferente. Ele creu. Ele creu. E o Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Você está ouvindo essa palavra. E a fé vem do ouvir. E do ouvir da palavra de Deus. Você está ouvindo. E à medida que você vai ouvindo. Ela vai gerando fé. Quando você dá crédito. Você acredita. Então, ele ouviria Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele. Viu. Que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz. Levante-se. Levante-se. Fique em pé. Com isso. O homem que nunca tinha andado. Deu um salto. O homem deu um salto e começou a andar. Creia na palavra. E dê um salto e comece a andar. Deus tem cura para você. Para a sua vida. Para a sua família. Para a sua casa. Para o seu casamento. Para o seu financeiro. Deus tem cura para você. A medida que você está ouvindo a palavra. Você está tendo a oportunidade. De crer. E fazer o que você nunca fez. De se levantar. E ao invés de dizer que você tem tal coisa. Ao invés de reclamar. Ao invés de sucumbir a isso. Se levantar. Dê um salto. Você pode nunca ter vivido isso. Está aí. Há muito tempo. No mesmo lugar. Com as mesmas coisas. Sofrendo com as mesmas. Com os mesmos problemas. Mas ele é o Deus que sara. E ele está dizendo. Eu te saro. Eu saro a sua mente. O seu corpo. Eu saro a sua casa. Eu saro a sua família. Eu saro você. Eu saro essas feridas aí internas. Ele sara. Ele cura você. E olha. Quando nós recebemos essa vida em nós. Porque a palavra de Deus é viva. É vida. É poderosa. Quando nós cremos. A nossa vida é transformada. Levante-se. Creia na palavra. O Senhor não te chamou para você ficar aí. Amuado. Amuada. Não, não, não. Jogado numa cama. Depressivo. Depressiva. Com medo da vida. Com dores. Por todo o corpo. Não sei. Não ceda para o medo. Para vozes estranhas. Para diagnósticos. Para previsões negativas. Fica com a palavra. Se o Senhor quiser. Se o Senhor pode me curar. Eu quero. Deus quer. Eu não sei o que você precisa. Mas Ele está dizendo. Eu quero. E eu vou fazer. Se você crer. Se o Senhor quiser. O Senhor pode me curar. Eu quero. Você ainda tinha dúvidas. Será que o Senhor tem isso para mim? Tem. Será que Ele quer? Quer. Será que Ele tem essa vitória para mim? Tem. Mas Ele não pode fazer nada sozinho. Ele responde fé. Você precisa crer. Creia. Seja a área que for. Ele está dizendo. Eu sou Deus. Que te sara. Ele sara você. Ele sara a sua alma. Sua mente. O seu corpo. A sua vida. O seu destino. Ele sara. O que estiver doente. É sarado. É curado. E Ele dá longevidade. Eu sou Deus. Que sara. Se o Senhor quiser. O Senhor pode me curar. Eu quero. Será que o Senhor quer? Que eu viva isso? Ele quer. Será que Ele tem isso para mim? Tem. Será que será o quê? Ele tem. Ele está dizendo. Possua. Porque isso é para você. Receba. Eu quero. Eu tenho isso com você. Receba. Em nome de Jesus. Receba. Receba tudo o que você precisa. Receba. Receba a graça. Receba a graça. Receba a unção. A misericórdia. A compaixão. Poder. Para se levantar. Receba. Receba agora. E dê um salto. Em nome de Jesus. O Senhor quer que você se levante. Que você dê um salto. Dê um salto. Dê um salto pela fé. Dê um salto no espírito. Levante-se no espírito. Dê um salto no espírito. E aqui dentro. E vai. Creia. Segura. Possua. Segura o que é seu. Porque ele está dizendo. Eu quero. Maravilhoso. Maravilhoso. Se crer. Desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira. Que receba oração. Eu volto já. Para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida amada, abençoada, querida, que está comigo. Toca profundamente. Que essa palavra tenha mexido, impactado, movido essa pessoa. Como esse paralítico aqui de lista. Ele foi ouvindo a palavra. Foi ouvindo a palavra. E Paulo olhou para ele. E viu que ele tinha fé para ser curado. A palavra entrou. E Paulo disse. Levante-se. Fique em pé e ande. E ele deu um salto. Ele deu um salto. Para quem nunca tinha andado. Ele deu um salto. Não importa que ela nunca viveu. Ela vai dar. É um salto. Ela vai viver. É para ela. O Senhor é o Deus que sara. E está dizendo. Definitivamente. Joga. Joga fora. Tira da sua vida. Esse lixo. Da incredulidade. Da dúvida. Do negativismo. Do medo. Fecha a porta para o medo. Porque eu tenho isso com você. Apenas creia. Pega a palavra. Eu sou Deus. Que te sara. Abençoalares. Famílias. Todos que enviaram seus pedidos. Para oração. Eu consagro tudo. Que foi colocado. Para receber oração. E tomo posse. De gente curada. Liberta. Transformada. Com a vida restaurada. É tempo de restauração. É tempo de restituição. É tempo de reconstrução. Eu repreendo. O espírito da incredulidade. Do medo. De enfermidades. Enfermidades. Que tomam a mente. Adoentam a mente. Tomam o coração. Adoentam o coração. Tomam o corpo. Adoentam o corpo. Eu repreendo agora. Todo espírito de enfermidade. E eu ordeno que saia. Em nome de Jesus. O espírito de morte. Da depressão. Do medo. Da opressão. Das dores. Saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu tomo posse. De boas notícias. Chegando. Senhor. Eu abençoo os meus amigos. E companheiros. Semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza. Da prosperidade. Uma unção de conquista. Uma unção das vezes mais. Dá para o nosso povo. Senhor. Mentes poderosas. Que a mente do nosso povo. Seja um celeiro. De ideias frutíferas. Poderosas. Empreendedoras. Um povo sábio. Um povo de visão. Levanta mais semeadores. Porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que um são de cura. De libertação. Estejam chegando. Senhor. Agradeço. Porque como foi nos dias de Nemias. Por 120 anos. Aquelas muralhas ficaram no chão. Mas. Maravilhosamente. Senhor. Lindamente. Nós podemos ler. Que elas foram restauradas. Em 52 dias. E é o que eu tenho visto. Vidas restauradas. Curadas. Saradas. E eu vou ver muito mais. Porque nós temos. Plantada boa semente. Porque aquele foi só o início. Da obra do Nemias. Ele pôde. Nesta unção. Na unção do Senhor. Levar uma transformação geral. Para aquela nação. E eu sei. Senhor. Que esse é só o início. De mudanças. O Senhor tem tanto com essa pessoa. E ela vai testemunhar. Tanto da sua glória. Eu não tenho dúvidas disso. Muito obrigada. Peço a sua bênção. Dou a minha bênção. Agradeço. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0. Operadora 11. 32969449. Rua Taquari 995. Na Moca. Onde nós estamos. Hoje. Sétimo jejum dos 52 dias. Sete. É o número da perfeição. É plenitude. Então eu tenho certeza que vai ser um dia de glória. Mais um dia de glória. Abrimos às 15 horas. Damos início ao encerramento. Às 19h30. Vai ser maravilhoso. Terça-feira, oitava e o último. Com o encerramento. E assim de glória em glória. De força em força. De fé em fé. De graça em graça. De favor em favor. Conta com a gente sempre. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém.